O Prato Aberto é inovador, primeiro pela forma que ele foi feito de forma colaborativa. Ele teve todo um processo de seleção e de imersão no problema para chegar a uma ferramenta que realmente atenda não só a gestão, a forma como os cardápios são elaborados e publicados, mas também a comunidade escolar. Eu tô sendo nosso cobai, tá?